Sejam bem-vindos ao segundo teste da quarta temporada do Roda Liso Dessa vez a gente trouxe aqui o Galaxy M51 da Samsung Aquele cara que se destaca por um hardware intermediário bem legal E a bateria maluca de 7000 mAh Você deve estar se perguntando Nossa, ele deve ser gigantesco E eu te respondo Em tamanho de tela sim Mas em relação ao peso e espessura Bem de boa Então jogamos aqui 10 diferentes jogos Também testamos 5 diferentes aplicativos de benchmark E no final do vídeo a gente tem um relatório de temperatura Acompanhe até o final Vamos ver agora o que o Galaxy M51 tem para te oferecer Em termos de especificações A gente começa com o Snapdragon 730 Memória de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento A tela dele é uma Super AMOLED de 6.7 polegadas Em resolução Full HD E ela tem taxa de totalização de 60Hz Em bateria 7000 mAh Rodando Android 10 One UI Core 2.5 Veja agora então os 5 principais testes de benchmark Como se saiu o Galaxy M51 Nos benchmarks o M51 ficou com exceção do teste PCMark Que ficou em 17º colocado Nos outros testes ele ficou tudo abaixo dos 20 O link está na descrição para ver a listagem completa dos testes já feitos em benchmark O primeiro jogo foi o Rain of Valor com os gráficos do máximo Ele rodou a 60 frames e 99% de estabilidade Em bateria tivemos 7 horas e 50 minutos de autonomia Selo oficial para ele roda liso O segundo jogo analisado foi o Asphalt 9 com gráfico também no máximo O M51 pegou 28 frames e 95% de estabilidade Em autonomia ficou em 7 horas Selo oficial roda liso Terceiro jogo analisado foi o Black Desert A gente configurou ele com gráfico no alta E com máximo de frames O M51 pegou 44 frames e estabilidade 100% Fez 7 horas e 40 minutos de autonomia e selo para ele roda O quarto jogo analisado foi o Call of Duty Mobile Rodando com o Battle Royale e ele ficou com gráfico no alta O M51 pegou 39 frames com 100% de estabilidade no alta Ele fez 5 horas de autonomia e o selo oficial para ele é roda com os gráficos então nessa qualidade Para ficar melhor o ideal é você colocar o gráfico lá no mínimo Quinto jogo foi o Free Fire Jogamos com qualidade no ultra, sombra ligada, alto FPS no alto Tiramos 59 frames a 100% de estabilidade Em autonomia deu 6 horas e 15 minutos O selo oficial para ele roda liso E o sexto jogo analisado foi o Genshin Impact A gente jogou qualidade gráfica no máximo E aí ficou em 20 frames com 60% de estabilidade no máximo Em autonomia deu só 3 horas Foi muito consumido Então ele recebe um selo não roda no ranking oficial Pois ficou com poucos frames e estabilidade muito ruim O sétimo jogo é o PES 2021 A gente jogou qualidade gráfica no alto Ele pegou 52 frames a 100% de estabilidade E ficou com 5 horas e 15 minutos de autonomia Selo oficial para ele então é um roda liso O oitavo jogo é o PUBG Testamos com qualidade gráfica no suave e massa de FPS Ele pegou 40 frames a 100% de estabilidade Ficou cravado nisso aí Em autonomia deu 7 horas e 15 minutos Recebe um selo roda porque ele deveria pegar até 60 frames O nono jogo analisado foi o Sky Filhos da Luz A gente testou o game sem mudar a qualidade gráfica Pegou 32 frames a 99% de estabilidade Em autonomia ficou 6 horas e 20 minutos Selo então para ele é roda A gente testou também o Fortnite que é o décimo jogo E agora com o gráfico no mínimo e o máximo de resolução Ele pegou 30 frames então de máxima e mínima de 22 minutos Foi bem agradável jogar ele e vai ser bem tranquilo Você vai olhar eu jogando matei 4 de primeira Vai ser tranquilão para você jogar também Se eu matei 4 você consegue matar mais Bem o M51 pegou 42 graus de máximo no Call of Duty O game que está puxando demais os aparelhos no modo Battle Royale E a temperatura do game chega bem a incomodar as mãos também Portanto pausas vão ser necessárias Os outros jogos na sua maioria ficarem no máximo entre 40 e 41 graus Mas está muito próximo de ficar bem quente Então você vai precisar pausar o celular em algum momento Bem o M51 vai desempenhar bem nos jogos Ele não foi assim Eu achava que ele deveria ir um pouquinho melhor Porém ele é o rei da autonomia até agora Não tinha visto um celular né Um smartphone chegar a 7 horas de jogo em vários deles né Então se você quer comprar um celular porrada de bateria O M51 é o cara Vai sair ainda um teste de bateria com ele E também review Então se inscreve aí no canal para não perder nenhum dos vídeos E vai ser uma luta drenar a bateria desse cara aí Aqui agora você vai ver aí o rodaliso do M31 Que é um carinha com bastante bateria E também da Samsung E aqui embaixo você vai ver o rodaliso do A71 Que tem um hardware muito parecido E também saiu muito bem nos games E se você é novo no canal Aqui vai aparecer o balãozinho para você se inscrever A gente faz muitos vídeos com smartphones, tecnologia e muito mais Grande abraço e até o próximo vídeo